Você acredita em extraterrestres? A partir de agora, a Rádio Pampa apresenta seu programa de ufologia, apresentação Beatriz Fagundes. Dez horas com seis... dez horas com seis minutinhos agora, temos uma temperatura de vinte e três graus e quatro décimos nesse momento, aqui no Morro Alto Teresópolis, umidade relativa do ar cinquenta e quatro por cento, e aqui no nosso estúdio já há presença do doutor Ernesto Bono, bom dia. Bom dia Beatriz, bom dia aos amigos ouvintes da Rádio Pampa. Tudo bem? Tudo jóia. Como é que tá lá do outro lado, no espaço? Ih, estão muito malucos lá, se agarrando pelos cabelos que não tem, lutando, brigando desesperadamente nos céus e nos mares. Pois é, essa é a questão, não é? Que deixa as pessoas até ansiosas quando a gente fala sobre esses assuntos aqui na Rádio Pampa, que já que nós somos a tribuna livre, nós podemos tratar dos assuntos de maneira bem tranquila, porque sabemos que, no reino das possibilidades, viu o lançamento dessa história do prêmio Nobel para um brasileiro que fez com que os macacos, através do pensamento, sentissem? O lançamento não acompanhou ontem? Não, não. Ora, que pena, eu tenho certeza que o senhor iria adorar ter sabido. Fez com que os macacos o quê? Os macacos, colocaram eletrodos nos macacos e, através dos pensamentos, eles têm capacidade para mexer objetos à distância e sentir a textura sem tocar, só com a força da mente. Eles querem, eles acham que com esse equipamento e com as sinapses, a eletricidade do cérebro, a fazenda se antecipando o que o cérebro gostaria de fazer, eles estão fazendo, construindo equipamentos que vão ser acoplados ao corpo e até paraplégicos poderão caminhar. É uma, olha, é bono, é um espetáculo. É um brasileiro, uma equipe comandada por um brasileiro que está fazendo essas experiências e eles querem fazer a demonstração de um protótipo já, de um, digamos, um paraplégico caminhando com esse equipamento, na abertura da Copa do Mundo. Puxa. E tudo começando com um macaco rezo, né, que está sendo usado em laboratório e, através de chips e eletrodos e tal, o comando, através do comando do cérebro, ele tem capacidade total. A força do pensamento, né, a força, a eletricidade, a energia do pensamento. Sim, é tudo na vida, né, ó. O pensamento é a vida. A vida manifesta é o pensamento. E eles vão transformar em algo físico o que ainda sequer é muito pressentido por nós, que é o sexto sentido. É. Pois é, sexto sentido. Premonição, né. Vão transformar em físico o que é premonição. Que é aquela ideia do que eu vou... É pré-conhecimento, pré-percepção, né. Eu vou, eu suponho que eu vou fazer. Puxa. Bom, mas voltando aos nossos extraterrestres aí. Nós falamos sempre no assunto e quando comentamos esse tema as pessoas ficam nervosas porque sempre nós falamos sobre os extraterrestres que são mal intencionados. É, mal intencionado é que há um conflito entre eles, né, os bons querendo manter o equilíbrio e os perversos querendo esculhambar. Essa é a verdade. E ainda por cima não somente querendo esculhambar, como inclusive interferindo e provocando alterações. E provocando catástrofe e provocando coisas desagradabilíssimas, né. Que não fosse a presença desses benevolentes seria bem pior. Então, no fundo, no fundo, todo o tempo, o mal contra o bem, né, tem cabimento. Aqui. Bom dia, Bea, doutor Bono. Assim como os seres humanos que são compostos de várias raças, os ETs também são compostos de várias raças, os alfas cinzentos são de todo maus? Não. Seria porque eles têm a tecnologia mais avançada e por isso não têm remorso de fazer experiências com seres humanos? Não, não. Até que os alfas cinzentos não são totalmente maus. Os alfas cinzentos, lamentavelmente, foram escravizados pelos reptilianos. E os reptilianos descobriram neles que eram seres de alta inteligência, alta capacidade, alta tecnologia, e começaram a explorar e escravizar. Mas, é curioso, o alfas cinzentos não tem aquela cara que nós fomos habituados a ver a respeito dele, com aqueles olhões, aquela cara encolhida assim de... Não, eles têm a cara parecida com a nossa. Um rosto parecido com o nosso, o corpo quase idêntico ao nosso. Bom, então, dependendo de alguns que eu conheço, deve ser feio pra caramba. Não, aquela cara que eles apresentam é uma máscara. Ah! É uma máscara. É porque eu sempre suspeitei disso. Aliás, isso foi apresentado num filme chamado Eles Vivem. Não, não, não. Não é Eles Vivem. Fogo do Céu. Um filme, Fogo do Céu, em que um cidadão é abduzido, é levado pra dentro de um disco, e ele se desloca naquele disco e se depara com máscara. O escafandro, onde tem essa cara de alfa cinzento. Como assim? Um escafandro? Um escafandro, é, máscara, é, como se fosse uma roupa de borracha, que tinha a cabeça tipo alfa cinzento. E os personagens do filme não eram alfa cinzento, eram piores. Piores. Eram os tais de Higueliano. Uh, gente ruim. Mas, pois é, mas a pergunta da Nair Lara é essa aqui, ó. Seja os alfa cinzentos ou, enfim, os hegelianos, eles seriam porque eles têm a tecnologia mais avançada e por isso não têm remorso de fazer experiências com seres humanos? Não, 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 não. Eles têm, têm, têm escrúpulo, têm remorso, mas como o Voldemort disse há pouco, eles foram totalmente escravizados, o mundo dele foi. Então, os reptilianos que os obrigam a fazer coisas que eles não querem. E acabam fazendo. E por isso mesmo, se, se apresentam como se fossem perversos. Porque se, se, se conhece de alguns alfa cinzentos recuperados pelos benevolentes e se revelaram seres excepcionais, extraordinário. Inclusive, eles lamentam muito ter perdido, perdido o mundo dele, onde viviam daquele jeito, não eram tão tecnológicos, nem tão experimentadores, nem tão perversos. Quer dizer, houve com ele um excesso de intelectualismo provocado pelos reptilianos. Veja que coisa curiosa. O intelectualismo dos alfa cinzentos matou as emoções. E estes, estes benevolentes que conseguiram raptar, raptar, aprisionar alguns alfa cinzentos, conseguiram lhe devolver as emoções e se revelaram seres excepcionais. Os alfa cinzentos. Quer dizer que, então, é a mesma coisa com a humanidade. A humanidade está aqui, não vale um traque, porque ela é excessivamente intelectual. Ou, senão, ela é brutal, bruta, que nem um cara da selva, né? Mas ela não seria extremamente emocional, e por isso que age de uma maneira totalmente brutal. Emocional? É. Não, não, não é emocional. O senhor acha, então, vamos trabalhar com as coisas que nós temos no nosso dia a dia, doutor Ernesto Bono. Uma pessoa que planeja assassinar outra, porque foi abandonada, um marido abandonado, uma mulher abandonada, um traído e tal. Essa pessoa, ela está agindo de forma intelectual ou emocional? E intelectual, ele usa do pensamento até o extremo. Quando tu passas a usar só o pensamento e o transforma em raciocínio exacerbado, tu matas as emoções. E te transforma numa máquina trituradora, numa máquina destruidora. O criminoso da história é o pensamento em cada um de nós. Que ele é um bom amo, digo, não. Ele é um bom criado, um bom servo, mas nunca deve ser amo, senhor. E o pensamento, quando se torna senhor de tudo, é uma catástrofe. Pois é. Haja vista do que está acontecendo na Líbia, onde aqueles malditos mercenários estão praticando barbaridade fora do comum. Primeiro, porque tem um pensamento pestilento. Tanto é verdade que viram mercenário. E segundo, porque usam, ainda por cima, usam drogas. Aí então não tem, não tem ser humano que possa sobreviver perto deles. Viram verdadeiras demônios destruidores. Bom, deixa eu falar. Isso, pois é, mas aí também isso no mundo, na área do indivíduo, não é? Que aí fica mais fácil, que atinge o mundo da gente, o mundo do indivíduo. Essa coisa do pensamento. Ontem, ontem a doutora Laís Legge, que é psiquiatra forense, ela deu uma dica que eu achei super interessante, dentro da questão, por exemplo, de aonde a pessoa que vai praticar a tentativa de suicídio, ou suicídio, ela dá o tiro. Usando essa, como arma, um revólver, enfim. Se for na área do coração, se ela der um tiro contra, isso, experiência dela, de acordo com os estudos dela, eu só estou reproduzindo. Seria então, a dor que ela sente é uma dor de perda, de sentimento. Então, ela quer destruir a área onde estaria situado, supostamente, a impressão de sentimento, do amor perdido, né? Então, no coração. Se a pessoa, ela quer cessar o pensamento, se ela quer acabar, pelo amor de Deus, não quero mais, eu não quero mais, eu quero fugir daqui para não pensar mais, né? Ela dá um tiro na cabeça, na testa, aqui na têmpora, enfim. E se ela, se ela se arrependeu por alguma coisa que ela falou, ou porque ela deixou de falar, ela dá um tiro na boca. São detalhes que muitas vezes fogem da gente, mas que passa justamente por esse pensamento obsessivo. Sim, sim. Que é o que deixa a pessoa no surto, que leva até mesmo... E depois ele vira juiz e pratica o suicídio. Isso. Mas por causa desse maldito pensamento que ele, o que que acontece ali? Ele surge e suplanta, mas aí não é a minha intelectualidade que me faz pará-lo? Não, 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 é ele que suplanta. Ele suplanta tudo que há de bom em ti. Porque veja bem, Beatriz, eu sempre vivo dizendo de uma maneira muito esquisita para os ouvintes, que nós não somos seres pensantes necessariamente. Nós somos seres que sentem, sabem, intuem. E essas três atividades são exatamente atividades puramente mentais. E são atividades livres do tempo, são do aqui e agora. Sempre aqui e agora, não extrapolam além do aqui e agora. O pensamento é uma ressonância dessas três atividades, é um atraso. E é uma coisa caduca que quer assumir o papel de senhor, de mais importante. O pensamento se julga mais importante que o sentir, mais importante que o saber, mais importante que o intuir. se julga, para começo de conversa, depois ele extrapola, exacerba-se, se enrola, engrandece, e aí silencia essas três atividades validadamente, para ele se outorgar o papel de senhor. E aí vira criminoso e juiz, pecador e santo, sempre aquela coisa bipolar. E conforme for, ele até se autodestrói, porque ele se julga que não deu certo, tem que me acabar. Mas é um intrometido, miserável, que só faz estragos. E também pode, claro, a pessoa querer fazer, é fazer, tipo assim, eu vou acabar com a minha vida, para que tu fique culpado o resto da tua vida, porque tu é o culpado. Isto. Tu que não me quis mais, tu que não me amou, tu que me abandonou. Então, quer dizer, ela é tão, ela está num estado tão alterado, se achando tão suprema, que ela vai se imolar para atingir o outro. Exatamente isso. Exatamente isso. E isso tudo você faz crescer na sua cabeça. É, tudo isso cresce na minha cabeça, porque ninguém me ensina como pensar e quando parar. E principalmente, ninguém me ensina e me explica o que é pensar. Isso. Essa é a grande questão. O que é pensar? Sim. Ah, não, mas a ciência médica, a psiquiatria, pensar, é apenas uma atividade bioquímica do cérebro. É um... São reações químicas que ocorrem harmonicamente ou então caoticamente. Se for harmônico, saúde. Se for caótico, loucura. Ora, bolas. E eles tratam tudo na base da química. Tanto é verdade que a propósito disso é que eu trouxe a estar. Essa história aqui é sensacional. A denúncia que os cientistas, bons cientistas, estão fazendo a respeito da psiquiatria e daquilo que a indústria química está fazendo com o pobre doente mental. Seja ele meramente neurótico, seja ele psicótico. Neurótico é quando a gente se altera a todo, mas tem consciência disso. Psicótico é quando a gente se altera e não tem consciência. É o marketing da loucura. Isto. A teoria do desequilíbrio químico do cérebro é a fraude mais exitosa da psiquiatria. Os antidepressivos são perigosos, causam, entre outras coisas, ansiedade, agitação, ataques de pânico, insônia, irritabilidade, hostilidade, impulsividade, intranquilidade severa, excitação anormal, mania leve, psicose caracterizada por sentimentos exagerados e alucinantes, alucinações. Mesmo que os psiquiatras insistam em que a doença é uma condição neurobiológica e estão gastando milhões de milhões de dólares sem haver ainda conseguido evidenciar esta teoria, o psicólogo Bruce Levine, autor de A Rebelião do Sentido Comum, está entre aqueles que estão enviando os conceitos, dizendo que não se estão estabelecidos marcadores bioquímicos ou genéticos para o transtorno por déficit de atenção. O transtorno oposicionista desafiante, a depressão, esquizofrenia, ansiedade, compulsão por álcool, o abuso de drogas, superalimentar-se, apostar, e nenhum outro destas supostas doenças, males ou transtornos mentais. Ele está dizendo que nada disso existe? Nada disso existe e tudo é provocado. Ah, é louco, isso é loucura, doutor Bono. Ah, é, vê, vê, eu te trouxe o CD. Me trouxe, me trouxe o DVD. Vê aí, vê aí. Eu vou assistir o DVD. Aliás, essa é uma tese que eu já desenvolvi 40 anos atrás no meu livro É a Ciência e Uma Nova Religião. Aham. Depois desenvolvi no livro Nosa Loucura e Antipsiquiatria e Antipsiquiatria e Sexo. E os queridos colegas me mandaram naquele lugar, e não fui claro. Esses dias, para minha surpresa, alguém levou esses livros lá para a faculdade, a nossa faculdade de medicina, a nossa universidade, e foi aquele escândalo. Ah, o doutor Bono, um maluco, um imbecil, não sei o que, um panaca, não sabe o que diz, não conhece nada. E, no entanto, esse disquinho que tu tem aí, esse CD, vai te mostrar exatamente tudo o que eu disse 40 anos atrás. E aqui não me deram a mínima importância, só porque me chamo Ernesto Bono e não Sigmund Freud. Pois é, mas só um pouquinho. Já viu uma pessoa num estado alterado, de não poder, por exemplo, parar de jogar? A pessoa fica fora de si. Sim, claro. E o remédio... E o remédio mantém sob controle. A psiquiatria tem que intervir com seus paliativos, mas se ela considerasse paliativo, seria uma boa. Ela utiliza a calma, a baixa crista, como se diz. Mas, mas ela, ela não fica só nisso. Ela insiste em dar o veneno e suscita a alteração, a perdição daquele indivíduo que teve um surto, apenas um surtozinho, uma descompensação aguda, momentânea. Eles transformam essa descompensação em doença crônica permanente. Haja vista, as pessoas que estão me ouvindo, devem estar assistindo a famosa novela da sete e meia, onde tem uma personagem, uma mulher que está enlouquecendo, que está tendo visões, alucinações, uma tal de Naomi, né? Ela é tida como louca e inclusive o marido dela quer metê-la no hospício porque ela tem visões. Em verdade, essas visões estão sendo provocadas por uma medicação que uma amiga dela está administrando. e esses remédios que provocam as alucinações da coitada. Os tais de Prozac que, aliás, faz parte desse artigo. O grande veneno. Quantos bilhões ganharam em cima deste maldito Prozac? É um veneno terrível, mas eles acham que... Inclusive, em função do Prozac, inventaram mil doenças. Antigamente era psicose maníaco depressiva, agora é borderline, e não sei o quê, e não sei o quê mais, e neurose, ou psicose, bababá, bababá, tudo mentira. Tudo mentira para administrar a medicação. Mas como é que a pessoa chega naquele estado de psicose ali? Porque aquele ser humano está ali. Não, porque ela chega naquele... Vamos supor que está todo mundo mentindo, mas aquele ser humano está num sofrimento. Sim, naquele ser humano teve uma crise existencial que explodiu daquela maneira. mas que não poderia... Talvez não persista se alguma coisa for feita, mas naquele momento, naquele ser humano, a crise existencial, com certeza, com grandes fundamentos... O que é crise existencial? Meu marido me corneou, ou estou devendo 50 mil reais, ou me disseram que tenho câncer não sei aonde. Tudo isso resulta em crise existencial. Claro. E eu começo a me castigar com a cabeça. E lá, pelas tantas, eu descompenso. Descompensar significa perder o tino, perder o equilíbrio. Né? Naqueles momentos, eu começo a agir fora do comum, e aí a medicina tem que intervir para me tranquilizar, baixar a bola. Só que ela intervém, me baixa a bola, e me dopa. Me dopa, me envenena, e me deixam. E ainda por cima, inventa, ao meu respeito, um título. Ah, você está com um mal de Alzheimer. Há uma rotulação. Uma rotulação para justificar uma conduta que não cabe. Principalmente em psiquiatria. Porque na medicina orgânica, ainda existe a desculpa de que está com dor no estômago. Porque tem uma úlcera no estômago. Mas na psiquiatria, não aparece nada. o cérebro, não aparece nada. É só a opinião do senhor doutor. Mas hoje existem equipamentos moderníssimos aí que fazem tomografia computadorizada. mas a tomografia não pega a alma, a tomografia não pega o pensamento. Mas eles já descobriram, por exemplo, onde é que está a área da memória. É tudo balela, Beatriz, tudo balela. Eles dizem que descobriram, não descobriram. Mas, doutor Bono, quando uma pessoa sofre um acidente, por exemplo, e vamos supor, bate a cabeça, ou acontece alguma coisa, e aquela área específica do cérebro, ela é atingida nesse acidente, nesse episódio, aquela área, os médicos já sabem que ali era, por exemplo, a área da memória. A pessoa esqueceu. Agora, por exemplo, aconteceu um fato extraordinário que uma mulher que sofreu um AVC leve e acordou, ela é russa e acordou com sotaque italiano. Pois ela mexeu lá na área de falar as línguas. Ah, mas que eu sei, por exemplo, a atingação da Kundalini resulta em falar as línguas também. mas ela, só que ela tem o sotaque só, ela não sabe falar italiano. Ah, bom. Ela está com o sotaque falando como uma italiana, mas ela não é italiana, então ninguém sabe de onde é que surgiu aquilo ali. Então, eles estão estudando exatamente essas áreas do cérebro. específicas que seriam as que nos propiciam a possibilidade de lembrar, de falar. Isso. Sim, mas eles, esses tempos também... Porque não esquece que o cérebro é um órgão, né? Viu? Esses tempos teve um programa também na TV em que mostrou que os indivíduos falecem, isto é, simplesmente se somem do nosso meio e se vão lá do outro lado e depois retornam e o cérebro não participa daquilo. os senhores doutores... Mas não pode, não, isso é alucinação. Não, no cérebro não pode, o pensamento não pode se desenvolver sem a massa cerebral. Por que não? Quem sabe ele do pensamento? Quem sabe ele do espírito? Quem sabe ele da alma? Pelo amor de Deus, não sabem coisa nenhuma e quiseram traduzir tudo em química. A ignorância médica do século 18, 19, se transportou para o século 20 e 21 e ainda por cima século 20 e 21 se materializou com uma lógica racional extremada, absurda. Mas, há uma luz no fim do túnel. Por exemplo, Pedro, pega a história dos cristais que foi o que ganhou o prêmio Nobel de Química. Também, agora nós estamos bem no meio da saída dos prêmios Nobel, né? Então, nós temos hoje, saiu, por exemplo, já o prêmio Nobel de Literatura e tal e temos os prêmios nobeis. Agora, um deles me chamou a atenção que ele mostra, o cara conseguiu encontrar um cristal que tem individualidade, ele não se repete. O ganhador do prêmio Nobel de Química desse ano é Dan Shetman do Instituto de Tecnologia de Israel, Tecnion, pela descoberta dos quase cristais. O anúncio foi feito na quarta-feira pela Academia Real de Ciências da Suécia. Diferente dos cristais, os quase cristais são formas estruturais ordenadas, mas em padrões que não se repetem. Suas configurações não contam com as simetrias dos cristais e eram consideradas impossíveis até serem descobertas por esse cara aí, o Shetman. Na manhã do dia 8 de abril de 82, quando examinava uma liga de alumínio e manganês em um microscópio eletrônico, o cientista viu uma imagem que contradizia as leis da natureza e inicialmente duvidou do que havia observado. Mas dificilmente foi conversar com a comunidade científica de que se tratava de uma importante descoberta. Um dos que duvidaram foi Linus Paulin, ganhador do Nobel de Química de 54. Em toda matéria sólida, até então se achava os átomos se agrupavam dentro dos cristais, em padrões simétricos, repetindo periódica e constantemente. Para cientistas, essa repetição era fundamental de modo a se obter um cristal. A imagem vista por Shetman mostrava algo diferente. Os átomos em um cristal poderiam ser agrupados em um padrão que simplesmente não se repetia jamais. A descoberta foi tão polêmica que o próprio cientista foi convidado a deixar o grupo de pesquisa do qual fazia parte. O diretor do laboratório até mesmo lhe deu um manual de cristalografia aconselhando a estudar mais. Mas depois com outras pesquisas e tal mostraram que Shetman estava certo da sua descoberta e acabou alterando o conceito e o conhecimento sobre a matéria sólida. Tu vê só, né? Quer dizer, descobrir outro tipo de cristal. Mas não é uma coisa fantástica, quer dizer, que é provada em laboratória mas fácil de você convencer quando as coisas estão, sabe? Porque se existe um cristal que parece que tem personalidade própria ele não se repete, existe então uma inteligência ali que nós não conhecemos. Sim, e mais um detalhe. Não é uma eterna repetição. E mais um detalhe, não esqueçamos a física quântica que diz que existe total identidade entre sujeito e objeto. E portanto esse cristal que esse nosso amigo descobriu é uma coisa especial dele próprio que aparece como objeto sui generis diferente. Só que ele está comprovando e os outros estão vendo. Não tem importância mas ele já projetou um modelo e os outros vão ver sempre a mesma coisa que ele já estabeleceu. Mas então se o senhor me convencer de alguma coisa eu passo a ver o que o senhor vê. Pode acontecer exatamente isso. Porque sou eu que te vejo e vendo-te me vejo e vendo-te te faço. Então eu vou fazer intervalo que eu não quero mais lhe ver. Rádio Pampa voltamos daqui a pouquinho. Rádio Pampa Beatriz Fagundes Então está estão faltando vinte e cinco minutos para as onze horas vinte e cinco para as onze estamos na Rádio Pampa Tribuna Livre do Rio Grande com a presença do doutor Ernesto Bono aqui na nossa programação. Doutor Ernesto Bono que é autor do livro autor do livro onde estamos com aquele A Grande Conspiração Universal Universal e também Apocalipse Revelado Apocalipse Desmascarado Então está aqui A Grande Conspiração Universal e Apocalipse Desmascarado são dois livros que eu entendo que é bastante importante que as pessoas leiam para até compreender o processo de entendimento do fio da história que o doutor Bono passa para a gente e aqui só uma parte porque existem outras ali que é mais conveniente que a pessoa leia em casa que elabore em casa que faça até uma pesquisa em cima do que ele fala em casa porque não se vale para um programa de rádio onde as pessoas nem sempre estão preparadas para ouvir o que a gente poderia dizer não é? Pelo impacto que isso pode representar na vida de cada um então os livros são importantes na medida em que você pode pesquisar mais saber mais ir mais a fundo sobre esses temas que nós trazemos aqui com a liberdade de ir além desse cotidiano que nós temos esse cotidiano vagabundo de levantar fazer escovar os dentes tomar café vestir uma roupa pegar um ônibus um trem vai lá faz é leia o jornal escuta o programa da Beatriz aí pega lá o almoça depois volta depois deita e dorme quer dizer não é possível que a gente só tenha que fazer isso só tenha que ser isso só o rotineiro tem que ser mais do que isso claro que sim claro que podemos até viajar excessivamente a pessoa pode dizer não mas é um absurdo não importa o importante é que a gente abra sabe a mente é como um paraquedas só tem que ser vintia se abrir exato perfeito se não abrir não adianta nada se não abrir somos pior que árvores né e aí então esse universo é que é interessante a grande conspiração universal existe então uma linha de tempo que a gente pode chegar até onde nós estamos hoje aonde alguns acontecimentos estão pré-programados até mesmo por forças alienígenas exatamente né tem muito muitas programações que estão sendo levadas a cabo estão sendo concretizadas lamentavelmente por falta de aviso prévio mas lá pelas tantas pessoas acabam conhecendo e aí se precavem e como é em o livro a grande conspiração fala de discos voadores e fala de tantas outras coisinhas por isso que é grande conspiração e o apocalipse também fala também de além da bíblia aparentemente ele fala também dos discos voadores de antigamente que apareciam nos tempos dos do Zenox e Abraão da vida não é e como apareciam só que hoje está tudo assim um pouco diferente mas nós curiosamente Beatriz nós começamos o programa eu falei que havia o eterno conflito entre os aliens de boa vontade e os malévolos isto nos dias de hoje eu aqui estou com material muito extenso tinha pensado em ler algumas coisas mas é muito extenso falando do começo da era ufológica e os confrontos que houve nos Estados Unidos entre aviões americanos e discos voadores foram terríveis por isso que os governos tem toda essa essa ojeriza de esconder 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 e não deixar aparecer primeiro porque eles estão comprometidos alguns governos em especial estão comprometidos com alienígenas de má maíndole estão comprometidos isto é fizeram as alianças asquerosas alianças essas que quem está pagando por elas são os seres humanos desavisados e sacrificados e em segundo lugar porque os americanos acharam que com seus jatos os seus aviões o seu modernismo de 1950 50 60 lhe poderiam fazer frente a estes discos voadores e elevaram na cabeça perderam aviões as pencas perderam os homens as pencas e tudo foi escondido ninguém pode saber do que estava acontecendo e isto daquele tempo que foi quando eu comecei a me interessar eu comecei a me interessar pelo assunto em 1950 até os dias de hoje a coisa continua e dizem que os governos vão liberar os segredos é vão liberar pois pois mas a coisa é essa né 10 horas e 40 minutos faltando 20 minutos para as 11 horas da manhã dessa quinta-feira com sol 24 graus e 3 décimos agora o TRM do Paço da Areia diz que ele sente que tem um ser que vem até ele e se acopla no corpo e é um ser vivo que suga minha energia o que fazer quanto a isso pergunta o TRM pois é no caso vai buscar um centro de apometria para ver se te expulsam esse demônio de perto apometria é melhor que espiritismo porque espiritismo tem aquelas coisas do Allan Kardec anjo e demônio é bom e mal apometria simplesmente afasta o intruso isto quando afasta eu estou falando por falar mas não há outra alternativa se efetivamente for alguma algum ser estranho que está te obsedando nada melhor então do que uma apometria quando a encontrares para te libertar do inimigo o universo em resumo é um composto da raça humana que veio com defeito de fabricação os ETs benevolentes que ao meu ver não nos ajudam em nada os malfeitores que na verdade são os que conseguiram atingir seus objetivos a perversidade desculpa a franqueza mas é o que eu vejo é o que eu sinto mas eu sou seguidor do Dr. Bono um beijo Paulo da Floresta tu tem razão aparentemente os malévolos parecem ser mais poderosos parecem interferir muito mais no nosso meio parece mas é os os benévolos estão aí e bem ativo e leva em consideração isso nós levamos uma vida cotidiana banal todos os dias a mesma coisa aquela mesma vidinha e a gente acha que é muito natural muito natural graças a interferência dos bons que nos ajudam senão nós nem sequer essa vida natural banal cotidiana viveríamos viveríamos num puro inferno porque lamentavelmente o ser humano sempre está entre dois fogos o do bom querendo nos ajudar e do mal querendo nos destruir ou querendo tomar conta daquilo que não lhe pertence que é o nosso mundo a Leila ela pergunta o que o senhor diz a respeito da cremação dos humanos e o que os extraterrestres acham disso o senhor acha que a cremação é positiva pergunta a Leila sim a cremação é positiva em termos sempre que feita adequadamente para queimar um indivíduo tem que saber certas coisas que são que são esotéricas espirituais ocultistas se não conhecer isso a cremação será uma catástrofe na Índia eles vêm cremando os seus seres que viveram por lá há muito tempo e cremam depois de certo ritual e no Tibia então nem se fala ou seja os sacerdotes de lá os religiosos de lá eles têm a capacidade de esvaziar aquele corpo morto de verdade sem deixar nenhum nenhum outro aspecto dessa mesma entidade aspecto mental aspecto espiritual aspecto emocional porque se esses aspectos persistirem no corpo que vai ser queimado aquele corpo que vai ser queimado vai sentir dores terríveis de uma queimação em vida por isso que na Índia no Tibete se se queima um corpo só será sempre depois de 72 horas e segundo depois que fizeram mil salamaleque para digamos afastar o antigo dono só pena de que o antigo dono possa sofrer agora assim doutor bono porque as 72 horas por exemplo que é o que eles chamam de bardo seria o período do bardo que é a saída absoluta de todos os nossos sete corpos do corpo físico ou dos seis outros corpos tudo agora quando o senhor fala que tem que eu tenho que rir porque o senhor não me deixa outra alternativa quando o senhor fala que tem que fazer uma série de salamaleques o senhor me deixa mal porque eu não e aí a gente fica sem saber que salamaleques são esses que eu saiba são apenas 72 horas que a pessoa tem que ficar não, não, não que salamaleque que salamaleque é esse meu Deus sim, mas eu sintetizei com uma palavra irônica sim mas sucede que existem religiosos especializados na Índia pois é e daí aqui a gente não tem aqui não tem lamentavelmente mas então esses religiosos que andam aí por aí lendo o bíblio pegando o bíblio recitando bombagem por que eles não aprendem um pouco não mergulham um pouquinho mais a fundo e tentam ajudar os que desencarnam nem sequer o espiritismo ajuda então nós sempre estamos à mercê e aparentemente digo eu aparentemente no Tibete e na Índia existem alguns que entendem desse recado e o desenlace é bom no Tibete então é fantástico no Tibete tu sabe deve ter lido isso no Tibete um lama se acompanha o falecido o falecido abandona o corpo denso e se passa para o astral se transfere e o sacerdote tibetano se desdobra para o astral e vai guiar aquele falecido para que não caia num caminho num caminho de perdição e de confusão então a mim me parece uma coisa muito boa além de ajudá-lo a esvaziar tudo não deixar nada naquele cascão vazio agora já não falei mais em Salamalec pois é só que nós não temos quem faça isso ah pois é a gente tem que trabalhar com a realidade o que poderia ser feito tudo bem mas nós não temos então nós ficamos numa situação horrorosa aqui é praticamente estaria eu particularmente sempre soube que seria apenas as 72 horas deixar passar para as 72 horas bom mas se admite que seres benevolentes que mesmo as famílias mais miseráveis nos ajudem interfiram e façam porque assim doutor Bono pelo menos na Índia as famílias mais miseráveis elas não tem dinheiro para fazer rituais para pagar nada isso então elas o que elas fazem elas mantêm o corpo do seu morto dentro da mesma casa onde eles vivem durante as 72 horas até levar o Rio Ganges isso para lá na beira do Rio Ganges fazer então queimar o corpo exato e depois até pedaços do corpo mesmo eles tocam no rio e vai mas tem que esperar as tais das 72 horas é só tira um pouco essa dor porque para nós por exemplo eu vou eu vou mandar eu quero ser cremada então eu tenho eu vou passar para minha família a orientação de que eu quero ficar num determinado x lugar mesmo que pague 72 horas para depois ser cremada tá isso para mim sempre estava resolvido agora se tem que fazer o tal de salamalé que eu entrei em panico não não porque tu conhecendo as coisas podes te preparar bem antes de dar-se de dar-se o falecimento ou seja mentalmente através de prece através de exaltações mentais tu pode te preparar de forma a que haja um desenlace perfeito de tua parte ou seja faleceu tudo que é verdadeiro em ti que ainda sobrevive se afasta completamente então não há problema nenhum quer dizer és um ser espiritual que prepara o próprio caminho do além mas a maioria que que sabe do além que que sabe de caminho que que sabe de vida e morte e que que sabe de pensamento estão faltando 12 minutos para as 11 horas olha para você adquirir os livros a grande conspiração universal e apocalipse desmascarado cristo esse desconhecido e aí diz uma história mal contada do doutor Ernesto Bono nós temos o telefone 3395 1557 3395 1557 seguindo bem aqui com mais recados a Vera gostaria de saber como consegue o dvd sobre o déficit de atenção citado pelo doutor Bono déficit de atenção o dvd não eu falei de um ah esse aí não esse eu fiz um só né é um é um é um cd eu apenas copiei aquilo que estava na internet qual é o título se tiver e ela pode procurar é só dar o título e chamar na internet que eles se dão é depressión documental online o marketing de la loucura el marketing de la loucura bota esse título el marketing con K de la loucura que ele abre e abre o filme aí dá pode colocar no twitter Pedro isso aqui ó vou colocar aqui twitter e pronto aí as pessoas podem procurar através do twitter muito bem não é aqui o João Ponce diz bom dia bono a pouco Pedro falou que achava Steve Jobs um extraterrestre pela grandiosidade tecnológica conseguida por ele eu pergunto até quando nós humanos vamos nos apequenar achando que não temos capacidade de criação e de evolução tecnológica se os extraterrestres estiverem por aqui e eu ainda não tenho a menor prova disso não seria para aprenderem tecnologia conosco se eles estão aqui há milhares de anos com a finalidade de nos dominar por que não fizeram isso até agora será porque somos superiores abraços do João Ponce bom as tuas colocações são tão ambíguas e tão confusas amigo que que não dá para responder com tanta facilidade de qualquer maneira os extraterrestres são o que são em seu aspecto bom o aspecto mal e nós somos outros seres outra forma de pensar outra forma de raciocinar que tenhamos capacidade ou não de criar bem temos temos mas ultimamente ultimamente principalmente os Estados Unidos e quem sabe a Rússia também receberam muitos auxílios de alien e só que auxílio pestilento que resultaram em armas terríveis quando estes tais dietês poderiam ter nos ajudado de outra forma mas é curioso para ajudar para o bem é coisa muito difícil mas ajudar para resultar em mal é sempre coisa muito fácil porque porque na terra sempre existem indivíduos pronto para receber essas oferendas e principalmente para pagar por elas e o que tem acontecido na terra é isso os seres os certos seres humanos fazem rituais de magia negra para conseguir estas dádivas tecnológicas e as conseguem e com relação ao bem nada feito deixa estar para ver como é que fica é como disse os bons tentam nos ajudar evitando o pior mas curiosamente eles não nos dão as armas mas para lutar contra os maus então são os babacas no final das contas esses benévolos são os babacas seria o babaca exato então tem razão tem razão a Cláudio pois é porque se eles tem tecnologia também poderiam nos passar para a gente poder utilizar contra a tecnologia que é dominante e de forma absolutamente visível ela é nefasta é sempre ter a ideia da morte da destruição e da exploração certo? se eles tem uma tecnologia que poderia nos oferecer e não nos oferece eles são inúteis é talvez não nos ofereçam porque eles acham toda vez que nós damos rosas para eles eles transformam em ortigas então eles não confiam em nós são mais babacas ainda porque nós somos plenamente confiáveis pois é porque não porque a gente gostaria de ver compreende o mal parece que vence aí hipoteticamente existiria o bem e existiriam forças atrás desses ditos o bem e esses não fazem nada bom pelo menos não visível que eu possa saber isso pelo menos não visível e não geralmente de modo geral tem uma excepcional rolando no site da UFO da revista ufo.com.br que era caso você visse um disco vador pousando que você faria e o que está ganhando é observaria a distância e se aproximaria se recebesse um convite ou seja as pessoas são receptivas e aceitam isso aí doutor bom às vezes são pessoas que leem a revista UFO é não mas eu acho que eu não sei como foi feita essa pesquisa mas Pedro se uma revista que trata do assunto faz uma pergunta sobre isso é óbvio que a receptividade é maior porque as pessoas que não se interessam pelo assunto jamais vão ler essa revista e nem responder essa pergunta é por isso que a pergunta tem que ser feita aleatoriamente e fora do veículo para poder saber dentro do veículo de uma revista UFO 70% de quem lê acredita em disco vador claro não até pode acreditar mas é se fazia um contato ou não e tapar ele o contato também tem que ser precavido porque eles podem fazer o convite e serem lúcido e benevolente portanto um contato bom construtivo mas geralmente são os safados ah eu queria ir com os safados não não é com os safados eu queria ir se me convidasse eu vou ah não ah não eu também pensava assim mas hoje não mais ah não então me prova primeiro que tu não é que tu é digamos o chapeuzinho vermelho não és o lobo aham a Cláudia Rucha diz doutor Bono porque o senhor não faz o salamalex doutor Bono se a nossa mente é tudo então uma pessoa materialista mesmo com salamalex vai continuar perdida no limbo pois o que vale é a espiritualidade do ser humano não é? exatamente o senhor hoje está meio do contra contra a psiquiatria convencional contra o espiritismo de Kardec nossa não é contra não bom contra a psiquiatria eu já faço 40 anos mas contra em termos né gente contra essa generalização da semvergonhice deles mas fora essa essa exceção quantos psiquiatras maravilhosos existem que tratam do próximo em termos humano e quantos espíritas extraordinários existem que também ajudam o próximo né de uma forma digna uma forma agora lamentavelmente dentro do espiritismo também existem os 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 bom dia é a Vera que desfrequenta o espiritismo há 20 anos e o que aprendi a cremação deve ser após 72 horas e que espíritos amigos virão nos guiar é isso é bom mas para tal o indivíduo tem que ser espiritualizado antes senão não vai atrair se ele for materialista completamente materialista e até mesmo ganancioso alienado aí não vai atrair nada e possivelmente poderá sofrer as consequências de um um queimar espiritual que sei eu e aí Apple decidiu homenagear seu fundador Steve Jobs e demonstrar tristeza por sua morte apagando as luzes de todas as lojas oficiais durante o dia de hoje apesar do tributo a filosofia da empresa da maçã é valorizar as tecnologias e não as pessoas por isso várias homenagens foram adiadas além de diminuir a iluminação das mais de 300 lojas oficiais do mundo todo nas quais também está projetada a imagem de Jobs a Apple incluiu uma imagem preto e branco do fundador da empresa acompanhado das datas de seu nascimento e morte e a Maria Helena destaca que Beatriz a imprensa nativa não considera Steve Jobs tão especial pois nunca fez um curso superior os diplomas que recebeu foram somente a noris causa a mídia deve ver o vídeo e se remoer como? outro que nunca estudou deve estar subindo pelas paredes não é? pois então não esqueça não é? você pode adquirir os livros doutor Ernesto Bono nós temos a grande conspiração universal apocalipse desmascarado Cristo esse desconhecido e AIDS uma história mal contada através do telefone três três nove cinco quinze cinquenta e sete e outros dez isso mais treze livros treze treze disponíveis no clube de autores a preço de livro ou então a preço de e-book que é arquivo o arquivo pode ser comprado e você projeta no seu computador ou então ou então imprime nem se tiver uma impressora conectada ao computador olha minha gente são treze maravilhas inconcebíveis fui eu que escrevi sim tá aqui então é clube de autores ponto com ponto BR e você pede Ernesto Bono queria agradecer a presença do doutor Ernesto Bono muito obrigada até a próxima semana desculpe a minha loucura hoje que nada doutor Bono nós temos que abrir a nossa mente sabe que a mente só tem validade se for como paraquedas tem que saber abrir cada vez mais aberto é isso mesmo senão não serve pra nada fica fechado né e você se esborracha no chão da ignorância bonito bonito porque é isso mesmo é isso mesmo eu não eu não eu eu Amém.